Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui hoje e hoje eu quero mostrar pra vocês uma receita recorde da família uma receita muito deliciosa e refrescante aí que você prepara apenas com 4 ingredientes e muito rápido, tá bom? E eu espero que vocês gostem dessa receita e não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário aqui embaixo pra mim, tá? E se você fizer essa receita, é só você mandar a fotinha lá e me marcar lá no arroba alugado para dois no Instagram que eu vou adorar compartilhar com vocês, comentar, curtir e ver, tá bom? Então bora lá pra cozinha Então, para essa receita, eu vou usar aqui um pacotinho de gelatina incolor, tá? Exatamente um pacotinho que tem aqui aí você vai dissolver ela conforme as instruções da embalagem Aqui eu tenho uma lata de pêssego Aquela lata de 830 gramas que vende no mercado Então eu já retirei todos os pêssegos e coloquei aqui dentro E a água que vem dentro da latinha do pêssego dá exatamente 300 ml Que são o que eu vou usar, tá bom? Então eu vou usar aqui 300 ml da água do pêssego pra colocar junto e dar aquele gostinho bem gostoso Aqui eu tenho uma lata de leite condensado e uma de creme de leite E no final de tudo eu vou usar aqui uma gelatina pra colocar por cima Você pode usar a gelatina da sua preferência Aqui eu vou usar a de maracujá porque eu não achei a de pêssego em lugar nenhum Mas se você colocar a de pêssego vai super combinar também e eu acho que vai ficar bem bacana Agora aqui no liquidificador eu vou colocar aquelas 300 ml da água do pêssego O leite condensado E a caixinha de creme de leite Agora eu preciso dissolver essa gelatina aqui em 5 colheres de água e levar por 15 segundos no micro-ondas 1 2 3 4 5 Agora dá uma misturada aqui Aí eu vou colocar 15 segundos no micro-ondas pra hidratar Pronto Agora que a gelatina tá hidratada é só misturar aqui e botar pra bater Agora que já bateu tudo ali eu separei o pêssego em dois potinhos Um eu piquei todinho pra gente usar por dentro do recheio, né? do doce e esses daqui eu separei nesse corte aqui pra decorar a parte de cima mas isso é opcional Agora que eu vou usar essa travessa eu vou colocar a medida aqui pra vocês terem uma noção então aqui ó já tá batido já o nosso creme aí eu vou colocar a metade aqui Agora a gente tem que levar isso aqui pro congelador uns minutinhos só pra dar uma endurecida aqui pra quando a gente colocar o pêssego o pêssego não afundar Então eu vou levar aqui no freezer e eu já falo pra vocês os minutos que ficou, tá bom? Gente, e lembrando que você pode substituir essa receita utilizando outras frutas, tá bom? Então se você não gosta de pêssego você pode tá utilizando uva você pode tá usando manga você pode tá usando morango ou até mesmo abacaxi gente, o abacaxi é dos deuses abacaxi é muito gostoso mas pra você preparar com o de abacaxi você precisa cozinhar ele com água e açúcar, tá bom? pra ele não ficar amargo depois na sua receita e como nessa receita eu coloquei a água do pêssego que vem na própria latinha vocês podem utilizar as outras frutas usando apenas um suco se é de manga faz um pouquinho do suco concentrado pra dar aquele gostinho, sabe? é só você bater a fruta junto não tem importância, tá? bota lá o leite condensado o creme de leite bota a fruta pra bater junto ou um pouquinho do suco concentrado que também dá super certo voltei ó, ficaram exatamente 10 minutos ali no freezer no congelador ó, tá bem firme não endurecer totalmente só que tá bem firme, tá? pra fazer o procedimento aqui que é necessário então eu já cortei todos os pêssegos aqui ó, tá tudo bem cortadinho aí agora eu vou espalhar aqui dentro assim, ó ó, já coloquei por cima o restante que sobrou agora a gente precisa terminar de endurecer novamente pra fazer a última camada de gelatina e decorar com os pêssegos por cima, tá? agora eu vou fazer aqui a gelatina conforme as instruções da embalagem porém na embalagem pede 250ml de água e eu gosto de fazer com 150ml tanto quente quanto fria então aqui já tá bem quente aí eu vou jogar o potinho de gelatina aqui o pacotinho vou misturar a água gelada 150ml também vou mexer aqui pra dissolver pronto, gelatina bem dissolvida agora a gente precisa esperar essa gelatina só gelar um pouquinho, sabe? pra não perfurar o doce então deixa gelar não deixa ela dar uma pequena esfriada aqui do lado de fora mesmo em temperatura ambiente pra colocar por cima pronto 20 minutinhos no congelador tá firme como uma rocha, ó tá vendo? deixei lá uns 20 minutinhos só mesmo pra gente conseguir fazer a parte de cima aí aqui o que eu pequei foi de eu não usar um pirex mais alto então eu indico você a usar um pirex pelo menos com dois dedos de sobra aqui em cima, tá? aqui eu não vou conseguir colocar tanto a gelatina como eu tinha planejado e agora com muita cautela coloque a gelatina por cima gente, com muito cuidado, tá? verifique se realmente ela não tá quente aí você vai espalhando assim, ó ó, sobrou muita gelatina aqui então o que eu falei pra vocês tinha que ter um pirex mais alto pra gente conseguir terminar de usar aqui, tá bom? agora é só levar essa belezura aqui pra geladeira e esperar gelar até o o tempo exato de poder comer gente, o doce ficou pronto eu vou cortar aqui, ó ele não fica duro então Legenda por Sônia Ruberti